Foi preso mais uma pessoa suspeita da participação no homicídio registrado na cidade de Galiléia, né? Essa pessoa foi presa, na verdade, né? A ação criminosa que vitimou Matheus Faustino dos Santos, de 21 anos, aconteceu na noite da última quarta-feira. A Alessandra Garcia tá chegando com detalhes pra gente aqui no OBG. Boa tarde, Alessandra, por favor. Ei, Nico, boa tarde pra você, boa tarde pra todo mundo que tá assistindo conosco aqui no OBG. Ô Nico, então, ao todo agora são duas pessoas detidas pela polícia, pessoas suspeitas de envolvimento, de participação no crime. Um adolescente de 17 anos e um homem de 21 anos. Outros dois homens já identificados pela polícia, como suspeitos na morte do Matheus Faustino, de 21 anos, continuam sendo procurados. Como nós noticiamos ontem, o Matheus foi morto com dois tiros, um no tórax e outro na axila, quando ele estava na casa dele junto com a namorada, isso na noite de quarta-feira, da última quarta-feira. Os criminosos arrombaram uma casa, quebraram vidros da porta, vidros da janela e já chegaram atirando. A polícia disse que o crime foi motivado por dívida com o tráfico de drogas e também foi apurado pelos militares que o Matheus e os suspeitos do crime seriam parceiros ali de uma mesma gangue. Todos eles seriam integrantes de uma mesma gangue. Nico, é com você. Como é que pode? 21 anos, né? Pessoa nova, né? É pessoa nova. Obrigado, viu, Alessandra, por sua informação.